Olá pessoas, eu vim aqui pra fazer um anúncio, vamos dizer assim. Enfim, eu vim prometendo mudanças, novidades no canal e elas vão acontecer. Mas mais importante que isso, a Gaveta Filmes, a minha empresa, a qual presta serviço pro Jovem Nerd e outros clientes, está em expansão. Enfim, nós agora teremos um escritório aqui no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca. E como parte do meu plano de dominação mundial, eu vou precisar de um assistente. Então esse vídeo é, sim, pra abrir uma vaga de assistente comigo, Gaveta, pra trabalhar do meu lado. Eu procuro um assistente que queira ralar muito, que queira dar o sangue, dar a vida e tudo mais. Não precisa ser um expert, óbvio, né? Não é um assistente. Mas o ideal é que já tenha pego, pelo menos alguma vez, no Premiere, alguma coisa assim, saiba uma timeline, vamos dizer assim, né? Porque essa pessoa vai trabalhar ao meu lado e eu vou treiná-la. Você, aos poucos, sentirá o meu carinho, o meu chicote batendo em você bem forte todos os dias. A minha intenção é transformar essa pessoa num Gaveta 2.0, pra que ela possa assumir sozinha um desses programas que eu faço, pela nossa querida internet. Mas pra isso nós vamos passar por um longo período de relação, amor, tapas, sangue e aventuras. Você pode mandar e-mail pra vem em mim, arroba gaveta.com.br Vem em mim. Você mande o seu portfólio, tá? Se você tiver um portfólio, se você tiver um canal do YouTube, se você tiver algum vídeo seu, suba. Se você quiser fazer um vídeo especificamente pra essa vaga, Gaveta, eu fiz um vídeo louco e tô mandando agora. Eu só peço pra que mande no período de... Vamos botar aí, eu tô inventando agora, olha que legal. Eu vou dar duas semanas pra vocês. Duas semanas pra vocês. A partir da data de publicação desse vídeo, você vai ver a data de publicação desse vídeo aqui embaixo. Duas semanas a partir da data de publicação desse vídeo, você pode mandar o seu portfólio, o seu currículo pra mim. Eu sei que a pessoa que é assistente, o cara tá começando, mas ao menos ele não tem um portfólio muito formado, mas você já fez alguma coisa. Você já fez alguma coisa, então você mande essa alguma coisa que você já fez, tá? Importante, o nosso escritório, o escritório Gaveta, está localizado na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Portanto, se você mora, se você mora muito longe, vai ser difícil, cara. Vai ser difícil, entendeu? Não, eu não tô dizendo que é um fator de corte, mas eu trabalhava, quando eu trabalhava na Cigula Flávia, eu trabalhava, pegava jacarapaguá, botar fogo, era meio difícil pra quem conhece o Rio de Janeiro. Mas é possível... Enfim, por exemplo, o pessoal que mora em Jacarepaguá, Barra da Tijuca, Recreio, São Corrado, as redondezas vão ficar mais felizes, né? Eu só tô querendo dar um aviso pra depois não vir reclamando contigo, Gaveta. Bom, o e-mail tá na descrição do vídeo, se você depois vier reclamando comigo que errou o e-mail, escreveu errado, eu sinto lhe dizer que você já foi eliminado na primeira fase do teste de seleção. Pra quem quiser mandar um e-mail de sacanagem só pra... E aí, Gaveta, quero aparecer? Não sou eu que vou ler o e-mail, tá? Existe uma pré-seleção com o pessoal da Inovadores, e Inovadores é uma rede que eu estou me integrando. Eu tô falando isso também porque, de repente, vocês vão ser respondidos por um e-mail arroba inovadores.com.br. O que bosta é essa? É a rede por qual a Gaveta Filmes está envolvida, e está me ajudando a gerenciar os meus negócios, tá bom? Então, é isso, gente. Um beijo, um abraço e um peteleco na bunda.